No vídeo de hoje vamos falar que o ladrão não vence não a matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar uma vida em abundância. Eu sou a missionária Miriam Souza, seja bem-vindo ao meu canal. Pra que sofrer se Jesus Cristo te dá forças pra vencer? Clame por Ele, só Ele pode te valer. A Bíblia diz que o ladrão não vence não a matar, roubar e destruir. Quando esse inimigo nos ataca, seu objetivo principal é destruir o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Ele entra nas situações adversas tentando tirar a nossa paz. O cristão quando está passando por lutas dificilmente ora, dificilmente busca a Deus, mas nós não podemos esquecer que nós temos que buscar ao Senhor, viu? E o diabo ele tenta usar os problemas pra quê? Pra nos fazer questionar quem? Questionar o Senhor, ou até mesmo acusar a Deus. Olha só o intuito de Satanás. Satanás não apenas tenta bloquear o fluxo das bênçãos de Deus em nossas vidas, mas como também ele tenta tirar a nossa paz de espírito, viu? Ele faz com que nós permanecemos em constante estado de aflição. Como se Deus ali não estivesse no controle de nada. Só que, queridos, não podemos esquecer. Todas as situações adversas que acontecem em nossas vidas, controle está nas mãos de Deus. Não vem sobre vós, diz a palavra, prova senão humana, a qual não podeis suportar. Mas se vem uma prova que você não vai suportar, a palavra de Deus nos garante que também vem a porta de escape, porque Deus nos dá uma porta de escape. Ou seja, Deus está no comando. Você está entendendo? E o diabo quer fazer você entender que Deus não está no comando, nem está te olhando. Mentira de Satanás. O Senhor, ele é absoluto em nossas vidas. E nós não podemos esquecer disso. Satanás, ele vai tentar nos privar das maiores fontes de alegria. Como ir pra casa do Senhor. Tem muito cristão que quando começa a passar por luta, a primeira coisa que deixa de fazer é congregar. Não vou mais pra igreja. Queridos, nós não podemos nos render aos desejos de Satanás. Queridos, a Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora você imagina comigo, quantos meios Satanás, ele usa pra nos atacar. As artimanhas do inimigo, oh, é grande contra as nossas vidas. Ele vai tentar nos matar, vai tentar nos roubar, nos saquear, e tentar também destruir. A principal destruição de Satanás é a nossa comunhão com Deus. O cristão que não tem comunhão com o Senhor, ele se torna uma presa fácil. Fica tudo mais fácil pro diabo. Você tá entendendo? Tudo mais fácil. O diabo acha facilidade em tudo. Mas nós temos, em nome de Jesus, que independente da situação, congregue, busque a face do Senhor, em nome de Jesus. Não se torne uma presa fácil, a qual o diabo vai olhar e dizer, epa, ali pra mim tá fácil. Talvez você esteja neste momento ouvindo essa palavra e vivendo um tempo de grande aflição, aprovação e dor na tua vida. Um deserto, missionária. É uma tribulação, é enfermidade, é escassez, é desemprego. Eita, para aí. Mas hoje o Senhor diz pra você, em nome de Jesus, é hoje que o Senhor tá dizendo. Prepare-se pra um tempo de restauração. Porque se ainda que Satanás veio pra matar, roubar e destruir, a parte B do versículo nos adverte. Jesus veio pra nos dar uma vida em abundância. Em nome de Jesus. Vamos esperar nas promessas de Deus? Vamos confiar e descansar no Senhor? Que o Senhor vai reverter a situação? Queridos, creia que Deus vai restituir aquilo que Satanás um dia roubou de você. Tá entendendo? Satanás veio pra isso. Você vai ter abundância em nome de Jesus. Você vai ficar satisfeito. Em nome do Senhor Jesus. Então, queridos, para de se fazer um coitado, de sentir dó de você mesmo. Para de se lamentar. Chega um momento na nossa vida que quando passamos por situações adversas, vem um monte de questionamento. Você tá entendendo? Vem um monte de ponto de interrogação. Por que Deus permitiu que eu vivesse essa situação desesperadora? Por que Deus permitiu eu passar para, meu irmão? Olha, observe a vida de Jó. Será que você suportaria pelo menos um terço do que Jó suportou? Viu? Diz a palavra de Deus lá no último capítulo que o Senhor fez prosperar. No final, o Senhor deu duas vezes mais em dobro para Jó tudo que ele perdeu. E o Senhor não pode esquecer que no início de Jó, diz que Jó era um dos homens mais ricos da terra de Uso. Um dos homens mais ricos do Oriente. Olha só. Mas mesmo assim, sendo um homem rico, não deixava... Olha só. Homem justo, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Jó era um homem muito bom e nem por isso deixou de passar por provas. E diz a palavra de Deus que Satanás tirou tudo que Jó tinha. como se não bastasse. Ainda colocou uma enfermidade na sua pele. Coçava com caco de telha. Todo o corpo dele ficou coberto de chagas, de feridas, dos pés à cabeça. Deus permitiu que Jó fosse provado. Sabe? Deus permitiu que Jó fosse tentado por meio de um monte de situações adversas. porque Deus sabia que o seu servo Jó iria suportar. Sabe, minha irmã? Às vezes você olha para o teu problema e diz eu não vou suportar. Vai! Você vai suportar. Em nome de Jesus você vai suportar. Porque o Senhor permitiu a prova porque Ele sabe que você vai suportar. Ele não deixa vir sobre vós prova senão humana. Está entendendo? Ele não vai vir uma prova sobre você maior do que você possa suportar. Não! Diz a palavra de Deus que Deus não apenas curou a lepra de Jó, a chaga de Jó em seu corpo, como também, ó, entrou nas finanças de Jó. Porque Deus deu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Está entendendo? O Senhor tornou Jó novamente próspero. Mesmo o diabo não querendo. Sabe? O diabo muitas das vezes ele tenta de tudo quanto é jeito contra as nossas vidas. Ele tenta, ele quer nos tirar da presença, do propósito do Senhor para todas as nossas vidas. Queridos, eu digo para você, se diante dessa situação que você está vivendo hoje, você se manter fiel a Deus, o Senhor vai te restituir em todas as áreas. É profético. Viu? O Senhor vai te restituir. Porque o que fez Jó ser restituído em tudo que ele perdeu foi a fidelidade de Jó a Deus. Você está entendendo? Às vezes nós queremos restituição. Às vezes nós queremos que Deus nos devolva tudo que o diabo roubou. mas fidelidade não temos com Deus. Não queremos ter fidelidade com Deus. Haverá ocasiões, queridos, a quais Deus vai permitir que você seja provado. Ele vai permitir. Ele prova. Ele nos prova. Ele tem poder para isso. Viu? E ele vai ver até quando vai, até quanto vai o seu grau de fidelidade a ele diante da prova que você está vivendo. É Deus provando para ver se você vai ser fiel a dele, a ele. Porque quando tem dinheiro no banco, ô glória. É fácil, né? Tem saúde, ô glória. Né? Está tudo muito bom? Carrão na garagem, zero do ano. Ô glória. Bastou estreitar um pouquinho. Opa, cadê Deus? Meu irmão, o Senhor quer o teu crescimento espiritual. E às vezes permite você passar pelo deserto. Porque o deserto costuma ser uma escola para nós, sabia? Então não olhe para a tua situação achando que Deus te abandonou. Não. Jó nunca disse, ó, Deus me abandonou. Pelo contrário. Sempre saia a palavra poderosa da boca de Jó. Ó, não saí do ventre e não tornarei. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ó, eu sei que meu Redentor vive. E ele vai se levantar. Meu irmão, eu quero que você creia em nome de Jesus. O teu Redentor vive e ele vai se levantar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você creia na autoridade do nome do Senhor. Porque Deus é fiel para fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Sabe, queridos, durante 40 anos o povo de Israel foi perseguido, peregrinaram, foram perseguidos, foram, olha, pensa na humilhação que aquele povo viveu durante 40 anos. 40 anos de humilhação. escravos. Sabe, Deus provou os filhos de Israel. Deus provou. Sabe, nós temos que saber de uma coisa. Quando chegou o tempo de Deus dar o livramento para aquele povo, o Senhor chegou e deu o livramento. O Senhor chegou. No tempo de Deus vai chegar o livramento na tua vida. No tempo de Deus vai chegar a cura. No tempo de Deus vai chegar a restituição. No tempo de Deus vai chegar a restauração para a tua vida. Para aquilo que foi roubado de você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero que você creia na autoridade em nome do Senhor. Porque Deus é fiel. Ele faz além daquilo que nós... Às vezes você pede algo tão simples para Deus, Senhor, me dá um fusquinha. Deus diz, não, meu filho. Não que fusca não seja um carro. Mas Deus olha e senão eu vou te dar um carro do ano. Tu tens sido fiel a mim num pouco. E quando somos fiéis num pouco com Deus, num muito ele nos coloca. É o que a palavra de Deus diz. Pode vir a prova que vier. Não vai passar sozinho pelo deserto. Não vai passar sozinho pela prova. Você está entendendo? Então receba essa palavra. em nome de Jesus. Receba essa palavra para o teu coração. Creia que a vitória é tua. Pode vir a prova que vier. Hoje Deus está derramando um são nova sobre a tua vida. O Senhor não quer te ver caído. O Senhor não quer te ver prostrado. O Senhor não quer ver você sendo oprimido por Satanás, roubado, saqueado pelo inferno. Não, em nome de Jesus. Se de um lado Satanás veio para matar, roubar e destruir, eu quero que em nome de Jesus, a partir desta palavra, você coloque no teu coração que do outro lado veio Jesus, eita Deus, para te dar uma vida em abundância. Então creia em nome de Jesus. Receba essa palavra profética para o teu coração. Em nome de Jesus. Independente do que você esteja vivendo hoje, fique na presença do Senhor. Ore mais, busque mais, jejue mais, congregue mais. É agora que você tem que se aproximar do Senhor, para que você não se torne uma presa fácil do inimigo e o diabo vem e te rouba e te saca, te destrói, te mate, te rouba, como ele disse, é a função dele. Você está entendendo? Matar, roubar e destruir. Quando você se torna presa fácil, o diabo faz tudo isso na tua vida. Mas quando você está ali na presença do Senhor, na fidelidade com o teu Deus, o Senhor te honra, o Senhor te livra, o Senhor te guarda. Porque esse é o Deus que você serve, a função dele, de Jesus, é vida em abundância. Receba essa palavra aí para o teu coração. Em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, prossiga. em nome de Jesus, a vitória é tua, prossiga. Você é mais do que vencedor. O Senhor te prometeu, cumpre, Ele cumpre. O Senhor diz, eu vou fazer, Ele vai fazer. Eu quero orar por você. Coloca a tua mão no teu coração agora em nome de Jesus. Neste momento, estou diante da tua maravilhosa e gloriosa presença, Senhor. Entra nessa história agora, entra nessa vida agora, a qual o diabo veio para matar, roubar e destruir, e já roubou tudo que tinha que destruir, roubar, destruiu tudo que tinha que destruir. Entra aí, em nome de Jesus, com abundância. Entra na vida dessa pessoa com transformação. Em nome de Jesus, vai devolvendo alegria de vida, vai devolvendo aquilo que um dia Satanás roubou desta pessoa, desta família, desta casa. Roubou a alegria, roubou o financeiro, roubou a saúde, fechou a porta. Em nome de Jesus, vai entrando com a tua provisão, porque a tua palavra diz que tu veio para dar vida em abundância. Abençoe poderosamente essa vida do outro lado. Em nome de Jesus, a partir de hoje, na autoridade do homem Jesus, você não vai ser mais saqueado pelo inferno. Na autoridade do homem Jesus, receba a bênção do Senhor sobre a tua casa. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Faça a tua vontade, Senhor. Deus abençoe. Queridos, é tua primeira vez assistindo essa mensagem, neste canal? Pois é. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e todas as notificações. Cada mensagem que for postada, você vai ser notificado para não perder nenhum e vai ser grandemente abençoado. Lembrando que de segunda a sexta, neste mesmo canal, 8h30 da manhã, temos a live da fé. Olha, vai ser bênção para a tua vida. Eu te convido a assistir a live da fé de segunda a sexta, 8h30 da manhã e vai ser bênção. Vá nos comentários agora, diga assim, missionária, minha primeira vez assistindo esta mensagem neste canal. Deus falou poderosamente comigo. Eu vivia sendo roubado por Satanás, mas a partir desta palavra, eu vou ser abundantemente abençoada em nome de Jesus. Vá nos comentários. Aproveita e deixe seus pedidos de oração que eu vou estar intercedendo diante de Deus pela tua causa. Deus vai agir com autoridade, tá bom? Então antes disso aí, ative o sininho em todas as notificações, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos e deixe seus comentários aí. Deus abençoe grandemente a sua vida, a vitória é tua em nome de Jesus, queridos. Toma posse. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe